Pessoas hoje em dia, elas estão confundindo humildade com utilidade. Exemplo, tem gente que quando manda uma mensagem pra uma pessoa que ela não responde, eu quase mandei mensagem pra fulano e não me respondeu. Outro dia eu vi um cara dizendo, apai, eu mostrei a música pra um cantor lá, o cantor não cantou não, o cara não tem humildade. Ou seja, as pessoas acham que humildade é só se a pessoa fizer algo pra elas. Se ela não fizer, eles humildes. Então hoje em dia a galera estão confundindo muito utilidade com humildade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É o que eu mais vejo hoje em dia as pessoas dizendo assim, rapaz, pensei que fulano era humilde, pedi ele uma ajuda, ele não me deu, o cara não tem humildade não. Então as pessoas estão confundindo humildade com utilidade, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É igual tem gente que diz assim, rapaz, eu queria muito encontrar o cantor pra ver se ele me dava uma casa, fulano. Aí se esse cantor não der a casa pra aquela pessoa, a pessoa vai dizer que o cara é desumilde. Então as pessoas estão confundindo muito isso aí hoje, entendeu? Eu acho que humildade eu vou respeitar cada uma pessoa, independente da igualdade social dela. Então eu acho que isso pra mim não tem nada a ver. Quer dizer que se a pessoa não te ajudar, ela é desumilde. Porque às vezes não é o momento dela te ajudar e ela não pode te ajudar naquele momento. Mas isso não quer dizer que a pessoa é desumilde.